Revoluções Culturais Populares e Classes Sociais em 4 Fases do Cinema O cinema encontra cultura e entretenimento, além de revolução cultural popular, desenvolve-se desde seu surgimento ao revelar peculiaridades da coexistência de diferentes classes sociais em um mesmo sistema socioeconômico. A bipolaridade social identifica-se na representação cinematográfica dos militares e civis, empresários e operários, estrangeiros e patriotas, senhores e servos, artista e público. Vêm-se também os similares sociais de professores, comerciantes, religiosos e a extrema unidade da menor célula social, a esposa-mãe. Se estabelece uma estreita relação entre as representações sociais e o estilo cinematográfico do documentário. Inicialmente, não existem delimitações teóricas, mas com o desenvolvimento da linguagem técnica, o cinema recebe teorizações sobre a impressão da realidade que as imagens e dramas da vida cotidiana transmitem. Esse gráfico representa, em uma linha horizontal, intervalos de aproximadamente 20 anos e algumas classificações. Primeiro cinema e classes sociais. Thomas Edison, o inventor norte-americano. Irmãos Tumier e o cinematógrafo. George Eastman e a Kodak. David Griffith e o método de ação paralela. Cinema clássico americano e vanguardas europeias. Carl Mayer e a oposição entre o urbano e o rural. Friedrich Murnau e as vertentes do cinema alemão. Charles Chaplin e o anti-herói. John Ford e o Western. Você é a saúde. Obrigado, senhor. Orson Welles e o cinema, o rádio e a comunicação de massas. Obrigado, Orson Welles. Eu estou falando para o Teatro Mercury. E o que seguiu é deveria adotar a nossa primeira foto de motion. Citizen Kane é o título. O cinema soviético e as construções futurísticas. O cinema soviético e as construções futurísticas. Neorrealismo italiano. O cinema e a mudança de paradigma político. A tríade neorrealista. Rossellini, de Sica e Visconti. Rossellini, do que a vida? Senhoras, o bimblia se não fez mal. Dove ? A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A REVOLUÇÃO POLÍTICA DE 1964 Neste ponto começa a primeira fase.